Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E finalmente retomo a temática das crônicas vampirescas. E penso ser pertinente começar com o primeiro livro escrito por Henry Rice, Entrevista com o Vampiro. Embora cronologicamente existam fatos e momentos que antecedem as revelações do vampiro Louis, de Pointe-du-Lac, recomeçar com este livro me parece ser a opção mais natural. Em virtude dele ser a porta de entrada da maior parte do público deste universo. O filme que o adaptou, por sinal, tem uma grande parcela de responsabilidade nisso. Espero que ao longo da narrativa eu consiga tocar principalmente nos elementos que transcendem ou diferem do que foi adaptado na sétima arte. Neste primeiro episódio, acho importante mencionar, antes de tudo, que mesmo o filme hollywoodiano sendo de bom gosto e decente, ele ainda é muito inferior ao livro de Henry Rice. Em nenhuma circunstância ele é capaz de substituir a leitura. E para mim há um motivo muito claro para isso. Muito claro mesmo. E este motivo é o estilo de escrita de Henry Rice e sua estética. O roteiro do filme, embora seja razoavelmente bom, não consegue sequer se aproximar da mesma qualidade. Eu possuo uma percepção particular em relação a como Henry Rice escreve. Para mim, o estilo de narrativa dela, sua identidade como escritora, é vampiresca. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tomo como base a percepção sensorial que ela criou conceitualmente para os seus próprios vampiros. Ela descreve-os com uma sensibilidade sensória muito aguda, mais aguçada do que os humanos. E como eles sempre são os porta-vozes de suas narrativas, de suas histórias, Os livros utilizam, portanto, uma escrita onde Henry Rice usa desta sensibilidade, a sensibilidade vampiresca. Ou seja, ela escreve de forma a tornar a descrição dos cenários e sentimentos consideravelmente mais rica, com bastante detalhe. Conduz o texto de modo a transmitir devidamente as percepções de seus vampiros De acordo com o grau e a intensidade que as cenas demandam. Isso cria uma estética, um estilo textual que é próprio dela. E como ela traduz o olhar dos vampiros que criou, Eu costumo chamar o estilo dela de estilo vampiresco. Estilo vampiresco de narração, portanto. Não que ele se aplique a qualquer conceito de vampiro. Mas ele é constante no conceito dela, e na própria identidade dela, também, como escritora. Dito isso, ler entrevista com o vampiro é como mergulhar naquilo que sua adaptação cinematográfica explorou apenas superficialmente. Porque todas as características representadas na película serão mais bem exploradas e estendidas na narrativa. Isso sem falar na série de diferenças conceituais existentes entre uma obra e outra. Que, ao contrário do que dizem, não são poucas. São várias. Na realidade, são muitas. Algumas liberdades criativas do filme significaram um grande afastamento de alguns conceitos originais, Que pessoalmente não me agradaram muito. Muitas dessas mudanças foram por conveniência. Não necessariamente se deram seguindo algum princípio. Uma alteração clara e notória já começa pela própria origem vampiresca de Louie. Como ele nasce para as trevas. Bem, a história começa com o encontro que ele tem com o jovem jornalista Daniel. No filme, o personagem foi interpretado por Christian Slater. Um ator já bastante maduro e que, de cara, já apresenta diferenças com o Daniel dos livros. Daniel é muito, muito jovem. E é até chamado por Annie Rice de menino, garoto. Estes termos, na minha avaliação, têm a função de comunicar, além da jovialidade, também a energia, o tônus que existe em alguém desta faixa etária. Como a óbvia inexperiência é algo esperado, que também transparece a capacidade de se surpreender e exerce sua curiosidade para escavar o máximo possível do seu entrevistado, o vampiro Louie, Daniel, então, tem um papel fundamental aqui, pois mantém o vampiro motivado, entre aspas, vivo na narrativa, porque ele emana isso. Ele infecta o vampiro desse entusiasmo. Penso que tais características fazem muito fazem muita diferença aqui, pois não se trata, para mim, apenas da necessidade de Louie em contar uma história, o desejo dele em contar a sua história, mas também da necessidade de alguém cheio de vida, alguém que pulsa, diferente do próprio vampiro, e criativo o suficiente para manter o vampiro motivado na tarefa de narrar a sua história. A atenção, o interesse, a transparência que Daniel tem ao ser tocado, ficar espantado e interessado na fala de Louie, na minha avaliação faz muita diferença. Daniel é um caçador de histórias, percorre as ruas de São Francisco, atrás de relatos biográficos de pessoas que na avaliação dele seriam exóticas e interessantes. O que ele faz pode ser considerado tranquilamente sensacionalista, mas o que não podemos negar é que seu ofício se sustenta muito em virtude dele estar à procura de fatos e pessoas que, em algum sentido, saiam do lugar comum. Ou seja, é sensacionalista, mas, ao mesmo tempo, tenta sair do lugar comum. E vê em Louie, alguém que acredita ser um vampiro, uma oportunidade, mesmo antes de Louie provar a ele que não se tratava de conversa fiada. Louie certamente estudou Daniel por um tempo até ficar inclinado a contar a ele sua longa história, consideravelmente mais extensa do que a de um ser humano normal, relatada através de recordações vívidas e precisas, preservadas por sua capacidade de vampiro. Certamente Louie tinha algumas expectativas ao tornar pública a sua história. E saberemos mais adiante, no prosseguimento da série, no livro seguinte, que expor às claras a existência dos vampiros não é algo tão simples e que implica também consequências. Coisas que não preocupavam Louie nem um pouco. Sua motivação é de natureza pessoal, algo que ele irá expor no decorrer da narrativa, e principalmente no desfecho desse livro. Mas o que Louie não nota é que escolher um personagem, um jovem inexperiente como Daniel, para fazer isso, poderia significar uma faca de dois gumes. Pode ser uma dádiva, mas também implica em risco, algo que o vampiro talvez não tenha levado tanto em consideração. E menciono isso apenas para ilustrar uma primeira característica de Louie. Por se tratar indubitavelmente do vampiro mais melancólico das crônicas vampirescas, o julgamento e a avaliação de Louie nem sempre são os melhores. E isso é importante desde já. A dor nubla um pouco o seu julgamento. Além disso, é válido lembrar que uma entrevista consiste sempre em uma versão da história, um olhar pessoal sobre determinado assunto. E o livro, neste sentido, será então um olhar de Louie para sua origem e vivência como vampiro, eventos marcantes e traumáticos que vivenciou até o tempo presente, feitos por uma pessoa profundamente sensível, ele mesmo no caso. Nossa introdução a Louie nos revela, na pessoa dele, alguém interessado a passar por essa experiência de olhar para trás, fazer uma retrospectiva e balanço de sua longa vida a partir do momento que ele renasceu para a escuridão. Mas Louie é sempre movido por sentimentos muito fortes que costumam fazer com que ele deixe passar batido uma coisinha ou outra. Ele teria toda a vida fresca e pulsante de Daniel para inspirá-lo, energizá-lo, para colocar tudo para fora. Mas será que ele conseguirá a maturidade necessária que faz de alguém um bom ouvinte? Repito, será que ele conseguirá a maturidade necessária que faz de alguém um bom ouvinte? Daniel irá possibilitar isso a ele? É algo que Louie irá descobrir no decorrer do seu relato. Assim como vocês, leitores. Tornar claro para Daniel logo de cara que ser um vampiro não era um machismo fruto de uma mente perturbada se fazia fundamental. E Louie tem esta oportunidade quando acende as luzes no recinto da sala que eles ocupavam situada num apartamento na rua de Visadeiro. Este é outro ponto que merece um pequeno destaque. Em sua obra, Anne Rice utiliza locais reais. Ela gosta de apreciar o que os diversos ambientes e localidades têm a oferecer utilizando os sentidos vampirescos de suas personagens. Quando Louie acende as luzes, é o momento que através de Daniel, a autora nos apresenta as diferenças básicas que os vampiros possuem em relação a nós. Diferente de outras versões, a versão de Anne Rice tem particularidades. Seus vampiros não são apenas corpos frios de aparência humana andando por aí. eles sofrem uma transformação, mas ela se dá principalmente na forma, desenho do corpo e textura também. Louie é branco, de pele suave, com formas que aparentam terem sido esculpidas. Seu rosto, no momento em que ele acende a luz, aparentava ser de uma estátua inanimada. Ele aparenta um humano, mas só até certo ponto. Estes retoques, digamos, que a transformação causa nos corpos dos vampiros, são suficientes para que olhos mais atentos os notem como diferentes, que algo está errado, digamos. Portanto, os vampiros de Anne Rice não são do tipo que caminham tranquilamente no meio dos humanos, não sem tomar algumas precauções. Não beber por muito tempo, por exemplo, pode deixá-los apáticos a ponto de transmitir uma aparência extremamente mórbida, revelar-se na luz intensa, torna possível que humanos notem que existem características neles bastante distintas e que despertam algumas suspeitas. Ou seja, um vampiro pode perfeitamente se camuflar no meio dos humanos e não ser notado, mas existem alguns cuidados a serem tomados. Os traços e características deles ou são belos demais ou terríveis demais, há sempre um elemento de intensidade em questão. Quando Louie inicia seu testemunho, ele já deixa claro para nós que as origens sentimentais que conduziram seu caminho até a transformação foram bastante diferentes daquelas retratadas no filme e muito mais interessantes também na minha avaliação. No original, é um drama também familiar, mas com um irmão, que conduziria Louie para a fossa e o desejo antes de morrer. Aqui, ele ainda não era casado. E foram alguns acontecimentos de ordem familiar, envolvendo principalmente o irmão, que depositaram sobre ele alguns fardos consideravelmente pesados. Embora ele diga que recordar os acontecimentos, inclusive a morte do irmão, não seja algo que o afete mais, nós vemos que Louie, na medida em que conta sua história, fica bastante afetado com a recordação. Dizer que não é afetado não passa de uma negação, uma forma de defesa. Típico Louie. Louie se transformou em vampiro com apenas 25 anos de idade, mas na sua época já era esta uma idade onde homens assumiam comumente o papel patriarcal. No entanto, Louie careceu de preparo, pois ele teve que se tornar o homem da casa e dos negócios da família abruptamente, em virtude do falecimento do pai. Ele não teve quem o tutorasse ou preparasse seu caminho. Teve que descobrir sozinho como manter os negócios da família, vinda da França e quer dar aplantações na Lusiana, mais especificamente em New Orleans. Ao mesmo tempo, ele tinha que cuidar da mãe, cuidar da irmã e do irmão mais novo, que seria aquele que realmente colaboraria para o grande trauma de Louie, que conduziria por sua vez ao fatídico encontro com Lestat. A pressão sobre Louie era nítida. Atenção! E o fato de não ter tido alguém que o conduzisse a ser o homem da casa é algo que vai se arrastar, na minha avaliação, para a relação que ele também terá com Lestat, que é alguém muito displicente nesse sentido, e com alguns motivos e antecedentes que ajudam a compreender a sua atitude. Algo que descobriremos lendo o livro seguinte, O Vampiro Lestat. No entanto, é bom deixar algo claro aqui. Há uma diferença na forma de tratamento e na comparação entre a figura do pai e de Lestat. Louie não pôde ter o pai. Não se tratou de uma escolha. Já Lestat estava presente para conduzi-lo, ensiná-lo a ser um vampiro, ajudá-lo a interpretar a bomba de emoções que o assaltou. E mesmo assim, esteve ausente nesse papel. Lestat poderia tê-lo conduzido, ensinado a como lidar com essa nova forma de existir e das condições que surgiriam em virtude dela, de uma maneira mais presente, mais doce, mais entre aspas humana. Coisa que Lestat não fez. e com um motivo funcional que ainda mencionarei. Isso foi algo bastante sério, que fez azedar consideravelmente a relação entre ambos. Mas retomemos a situação com o irmão, antes de ele ser abraçado pelas trevas. A vida de Louie e sua família era farta, bastante luxuosa. Os problemas nem de perto eram aqueles de ordem material, mas sim de cunho emocional. A saúde mental de seu irmão mais novo era algo consideravelmente preocupante, visto que ele era um recluso, alguém que perdeu completamente o interesse nas relações sociais e que foi procurar refúgio na fé, mas com um grau bastante elevado de fanatismo. O irmão de Louie projetava para se viver uma vida de santo, com toda a literalidade que é possível neste termo. Louie revela que também era um homem religioso, praticante dos princípios católicos, mas que claramente podia perceber algo de errado no irmão devido aos excessos. Louie o amava e se preocupava com ele. Tentava dar ao menos algum conforto, algum estado de equilíbrio, normalmente o satisfazendo com algumas pequenas necessidades, como por exemplo, construindo um oratório para que ele rezasse fora da casa grande, onde, por sinal, acabou se tornando a morada do irmão, que passou a ficar lá quase que integralmente, dia e noite. Ou seja, vemos aqui o caráter de excesso novamente. Nas palavras de Louie, ele era muito diferente da família, o irmão. Diferente de todo mundo, na verdade, não apenas da família, mas de todas as pessoas que ele conhecia. Algo que particularmente chama muito a minha atenção em Louie é também a fragilidade do ego dele. O que me leva a perceber isso é quando ele fala sobre si mesmo, dizendo que era um homem tão comum que não tinha nada de extraordinário. Notem que Louie coloca bastante ênfase na fala ao dizer para Daniel que ele era tão comum. E se colocarmos na balança que recaía nele a responsabilidade de cuidar da fazenda, da família e como a situação financeira estava equilibrada, convenhamos, Louie estava fazendo um excelente trabalho. No entanto, esta é uma característica de Louie que será frequente nas crônicas vampirescas. Ele é bastante inseguro em relação a si mesmo. Sempre se cobra para ser melhor e isso acaba resultando numa autoculpabilização, sempre quando as coisas não saem como esperado ou alguma tragédia ocorre. Louie purga se culpa por tudo, não necessariamente distribuindo assertivamente a parcela de responsabilidade que outros personagens também possuem nas crises, como futuramente veremos acontecer com Lestay Cloud. Ele tende a ser centralizador da culpa e a se colocar excessivamente além do necessário na posição daquele que precisa ser punido. É uma tendência à autodestruição que acompanha Louie desde a sua transformação, que ilustra as sensações que ele possuía no momento onde renasceu para as trevas. Um sentimento que ele não consegue descolar de si com muita facilidade e o fardo, cedo ou tarde, tende a ficar muito pesado para ele. É importante notar que Louie se culpa mesmo quando possui elementos concretos para não fazê-lo, mesmo quando tem um pequeno discernimento do que acontece ao redor. Como por exemplo quando o irmão profundamente envolvido com sua realidade particular começa a dizer que tem visões, que falava com santos e com a própria virgem. Notoriamente havia algo de errado com o rapaz. Louie percebe e se dá conta do fato. Poderia ser um adoecimento mental, talvez a hipótese mais provável. Mas mesmo assim Louie se culpava por não acreditar nele ou não lhe dar um suporte para suas convicções. Quando Louie estava com o irmão, ele afirma que o olhava nos olhos e se sentia profundamente sozinho. Mas logo em seguida ele volta a depositar a culpa unicamente em si mesmo. É um defeito sério de Louie atrair para si toda a responsabilidade em qualquer circunstância. Ele acaba com isso retirando dos outros a necessidade pedagógica de se responsabilizarem também, algo necessário para que evoluam como seres humanos ou vampiros. Isso futuramente faria falta, muita falta com Cláudia, por exemplo. O hábito de Louie achar que ele é o único responsável pelas cruzes ou que as deve carregar sozinho é um problema sério que o assombraria por séculos seguintes. Conversando com Daniel, ele continua a retomar as memórias daquela época humana, os minutos finais de sua vida como homem. Ele recorda como o irmão tornou-se cada vez mais recluso, como inclusive cortou relação direta com ele, com a mãe e a irmã, se ausentando inclusive da socialização nas refeições. O irmão abandona até mesmo o asseio, a higiene e deixando sua capela muito mal cuidada e sem qualquer tipo de limpeza. Escravocratas A família de Louis vivia cotidianamente cercada de escravos para servi-los e estes também notavam que a saúde mental do irmão dele ia de maior pior. Consideravam-no louco. E o clímax da tragédia que mudaria para sempre a vida de Louis e que ao contrário do que ele diz ele nunca realmente superou acontece quando o irmão o chama para conversar sobre uma visão que teve. Ele relata que a própria Virgem Maria apareceu e diz que era necessário vender a fazenda todas as propriedades e que o dinheiro deveria ser dado todo para ele para que ele retornasse à França para viver lá uma vida dedicada à santidade. Algo completamente absurdo que desconsiderava completamente qualquer outra pessoa além dele mesmo. Não havia Louis a mãe ou a irmã em seu horizonte. Tudo que estava em sua mente era exercer a vida de santo que lhe ambicionava projetava para si. Nota-se no irmão de Louis características muito fortes de uma obsessão e a ausência completa de empatia. Depois de muito tempo de tolerância e realização dos desejos tapafúrdidos do irmão desta vez Louis finalmente explode. Ridiculariza o pedido e se enfurece afirmando que pela primeira vez realmente não estava apenas preocupado mas profundamente decepcionado. Louis reafirma para Daniel que era um sujeito católico mas que não poderia admitir que nenhum irmão dele pudesse ser algum tipo de Francisco um santo. Conclui que por expressar claramente este desejo pessoal de não querer ver um membro da família nessa posição que ele foi egoísta. Veja bem Louis volta a se condenar aqui. Ele é capaz de se culpar por negar algo tão absurdo impedido tão estapafúrdio e colocar a culpa nele mesmo. Considera-se egoísta por não ter dado ouvidos a tamanha sandice. Este aqui é o Louis meus caros. Este episódio e postura resumem muito bem a característica de sua personagem algo que ele continuaria a repetir sintomaticamente no decorrer dos séculos. como se a desgraça já não fosse completa a culpa dele aumentaria consideravelmente quando após a negativa o irmão ter se dirigido para uma escada de tijolos ter olhado para cima como se em uma de suas visões e então se arremessado quebrando o pescoço e falecendo na queda. Suicídio. O que há de santo nisso aqui? Me digam. Claramente um ato de alguém que estava cronicamente doente. E como o bom senso não reinava na casa a personagem que o irmão interpretava sempre considerado calmo e tranquilo pela mãe e a irmã ter se suicidado colocou todo o julgamento em cima dos ombros de Eloy. Não bastava ele mesmo se culpar mas sua própria família o considerou responsável inclusive a própria mãe chega a pachorra de solicitar uma investigação policial mesmo que os escravos que trabalhavam na casa tem um presenciado momento onde claramente o irmão se lança sozinho para a morte e eles contam isso. E como era de se esperar também Louis se culpa profundamente veste a carapuça que nem era dele e se coloca como responsável. Ele passa por um longo tempo ao lado do caixão repetindo a de eternum que ele ridicularizou o irmão e que não foi delicado com o mesmo em virtude da discussão que tiveram antes do suicídio ele sempre encontra um probleminha para culpar a si mesmo. Louis entra num turbilhão de culpa e desejo de autodestruição claramente sem nenhuma pessoa para ajudá-lo visto que a própria família lhe imputou a responsabilidade do ocorrido. Ele quis vender assim toda a sua propriedade e acabou entregando a gerência dela para uma agência visto que não estava mais em condições emocionais para gerir a fazenda sozinho. É neste ponto que ele se torna um alcoolista que entre um copo e outro apenas conseguia imaginar o corpo do irmão apodrecendo no caixão. E tudo só piora quando os escravos passam a dizer que o fantasma do irmão estava sendo visto na fazenda ou seja em Pointe-au-lac e a irmã passou também a ter alguns ataques histéricos sempre quando perguntada consultada sobre o assunto quando ele vinha à tona. Os acontecimentos recentes a permanência do luto e tensão em Pointe-au-lac passou também a afetar a sua saúde. Louie então se desapega de absolutamente tudo. No fundo ele queria morrer. Queria mesmo. Mas como ele mesmo afirma era covarde demais para seguir em frente. Não aguentava ficar muito tempo em casa então pulava de bar em bar se metendo em duelos ou ficando em cabarese na companhia de prostitutas. Possuía um desejo profundo de morrer algo que os humanos poderiam notar pelo seu comportamento mas não necessariamente sentir ouvir. ouvir ou sentir com a percepção e sensibilidade de um vampiro mas é exatamente um vampiro que o escuta. Lestar não necessariamente porque Louie queria ajuda ou porque Lestar queria ajudá-lo. Deixemos isso bem claro. Lestar não ouve por altruísmo. Neste ponto o livro também é bastante diferente do que o filme apresenta. Tal fantasia é deixada de lado. Os motivos de Lestar não são nada altruístas muito pelo contrário. No primeiro contato com Louie Lestar o suga quase até a morte. No entanto ele não falece e é socorrido ficando aos cuidados em Pointe do Lac. Louie finalmente decide compartilhar um pouco da culpa que carregava pela morte do irmão e acaba solicitando a presença de um padre para se confessar. Ao contrário do que Louie no fundo desejava no seu constante ímpeto de autodestruição o padre não o recrimina mas sim recrimina o irmão de Louie afirma que ele estava possuído pelo diabo e o torna responsável por seu suicídio. E este é um ponto psicologicamente bastante interessante da narrativa pois Louie ao conversar com Daniel se dá conta dos motivos dele ter agredido fisicamente o padre logo em seguida depois dele ter dito essas palavras. Louie se viu na figura do padre como se ele fosse um espelho. O padre ao recriminar o irmão fez algo similar ao que Louie fez na noite da morte do irmão. sendo assim o motivo de Louie espancar o sacerdote logo em seguida foi algo bastante sintomático mas é importante ressaltar que Louie não estava batendo simbolicamente no homem no sacerdote em si ele batia nele mesmo a fala do sacerdote fez com que Louie se enxergasse nele e ele ataca a si mesmo sua autoimagem que foi projetada no padre Louie se odiava estava com um profundo ressentimento consigo mesmo e como falei a pouco isso não passaria tão cedo este é Louie meus caros personagem que alguns morrem de amores outros não suportam suas lamúrias o que acontece também com Lestá ambos dividem opiniões e apreços felizmente nenhum deles deveria ser mesmo uma unanimidade na minha avaliação Lestá retornou naquela noite para terminar o que começou e o processo de transformação de Louie descrito por Annie Rice é também muito menos mágico do que o filme retratou o que o filme faz parece coisa de Disney sabe já o livro de Annie Rice é muito mais pé no chão vai na parte suja bem na ferida e quebra com as idealizações para Louie a visita de Lestá deixa claro que o seu desejo nunca foi por ele em si mas pela fazenda o objetivo principal de Lestá sempre foi Pointe do Lac e um morimbundo como Louie era apenas uma excelente oportunidade como Louie coloca Lestá era um vampiro novo por ainda ter um pai humano adoentado idoso e precisava de um lugar como Pointe do Lac para cuidar do velho com mais dignidade e é claro para esbanjar as coisas que Lestá sempre gostou também o luxo Pointe do Lac na visão dele seria um lugar mais seguro não apenas para o pai mas também para ele e luxuoso coisa que ele sempre gostou seria certamente um lugar menos mofado e úmido do que todos os bairros pobres de New Orleans que para aqueles mais cientes das características da cidade sabem que o que eu digo ao mencionar úmido é muita bondade da minha parte New Orleans é uma região bastante pantanosa e um senhor de idade adoentado viver em um lugar insalubre era a morte certa bem eu falei em quebra de idealizações anteriormente algo que afasta a transformação da aura de conto de fadas é tratada porcamente pelo filme neste sentido preciso continuar com a descrição do que captaram os olhos de Louis neste segundo contato com Lestá como todos aqueles que conhecem Lestá de Lion Court pela primeira vez especialmente os humanos sua aparência é relatada como suntuosa como se fosse um anjo descendo do céu e visitando a pessoa no leito conhecendo melhor Lestá obviamente sabemos que isso é uma imagem que não poderia ser mais distante da realidade este é o elemento aqui que servirá para quebrar a idealização este espírito do conto de fadas a sedução Lestá é bonito mas a natureza dele não é nada angelical posteriormente Louis se dará conta de que ele foi seduzido condicionado a seguir o desejo de Lestá pela total cegueira que o acometeu no contato com ele Lestá é descrito como jovem loiro de pele branca e olhos acinzentados e ele é tão superior em beleza e refino ao humano normal que Louis chega a dizer para Daniel que vê-lo era como ter o próprio ego esmagado se sentir realmente pequeno algo que fez o filme da vida de Louis passar adiante dos seus olhos perceber a banalidade de tudo e logo após ser tomado por uma sensação profunda de vazio existencial algo que claro certamente era a intenção de Lestá também convencê-lo da pequenez de sua existência e no exibir de sua superioridade seduzi-lo com uma esperança de vida superior também o que sabemos leitores das crônicas que não é bem assim na prática não é como a banda toca não mas o que Lestá estava fazendo era seduzir este era seu propósito e ele ilude Louis e ele se dá conta novamente disso Louis no caso durante a entrevista colocando tudo em retrospectivo ele diz com todas as palavras para Daniel quando este lhe pergunta se Louis decidiu se tornar um vampiro que decisão não era uma palavra muito assertiva para descrever aquele momento ele deixa claro que quando Lestá para de encantá-lo com as palavras ele Louis estava tão iludido tão iludido que não conseguia enxergar nenhuma outra possibilidade além da de se transformar em vampiro ou seja ele revela que a influência de Lestá fez com que seu desejo não fosse totalmente autêntico e isso como veremos mais tarde no livro seria um tema central e frequente na relação entre os dois delicado onde Louis se sentiria traído e culparia Lestá por sua maldição algo que de fato Lestá tem sim responsabilidade Louis conclui diz a Daniel que dois fatores foram preponderantes em sua escolha entre aspas de se tornar um vampiro primeiro o fato de ter sido encantado por Lestá seduzido que o conquistou quando ele estava completamente fragilizado em seu leito de morte o que convenhamos foi algo muito baixo e segundo o seu desejo de autodestruição mas como assim corvo desejo de autodestruição explico ao se tornar um vampiro ele se tornaria imortal supostamente viveria para sempre seria um deus entre os homens a questão é que o vampirismo no fundo não se trata disso meus caros esta é uma concepção muito romantizada na prática ela está muito longe da realidade o vampirismo de médio a longo prazo torna-se uma clausura uma maldição o mundo morre você permanece e a existência vai se tornando cada vez mais turva e esvaziada de sentido cai na repetição de contínuos banhos de sangue na calada da noite onde sua única sua única companhia é a escuridão por isso Lui concluiu que este era o segundo motivo a autodestruição pelo fato de estar inundado por um sentimento e desejo de se autodestruir ele desejou se sentir alguém amaldiçoado e indigno por causa da morte do irmão a qual ele se considera responsável mas prossegamos o último alvorecer isso também é importante o último alvorecer também é um momento de transição digno de excitação pois Lui até então não havia sido transformado antes de ver o sol pela última vez e é curioso como ele menciona a memória dele do alvorecer de forma bem límpida fotográfica mesmo após séculos de existência que ele não se lembra de qualquer outro alvorecer mas que se recorda perfeitamente claramente do último há muitos elementos sobre a transformação que Lui não consegue comunicar porque segundo ele eles carecem de uma experiência prática que a estrutura física e mental humana não dão conta de interpretar Lui relata que ele pode descrever tudo detalhadamente mas que o ser humano não conseguirá sentir ou compreender a coisa real é algo além da condição humana e um elemento que o filme não abordou por repito fantasiar muito o vampirismo em si querer deixá-lo romântico ou muito florido é o fato da transformação ser algo intensamente brutal e também nojento sim nojento quando Lui é drenado quase que totalmente e bebe do sangue de Lestar a transformação também não é instantânea como o filme faz com Lui Cláudia ao contrário o processo é lentíssimo o corpo definha e morre lentamente durante essa passagem o corpo literalmente morre em todos os sentidos e além disso ele expele tudo todos os fluidos de que não precisa e a dor é relativamente pungente também ou seja é um processo deveras grotesco basta imaginar um corpo e todos os fluidos sendo expulsos dele falemos agora um pouco dos primeiros momentos de convivência com Lestar primeiro de tudo Lui afirma que embora ele seja convencido e a encarnação da empáfia Lestar apesar disso não era preconceituoso que mesmo sendo um vampiro ele não compartilhava um sentimento de que os filhos das trevas pertencessem a uma espécie de clube selet esta é na verdade uma das poucas impressões boas que Lui inicialmente tem de Lestar a relação deles é bastante azeda nos primórdios e ela passa a azedar cada vez mais quando a necessidade de matar entra em questão é uma tensão para Lui de ordem ética Lui é reconhecidamente um vampiro que mantém em sua natureza algo da essência da época que era humano característica esta que o torna fascinante aos olhos de muitos outros da sua espécie quando Lui assiste Lestar matar o capataz de Pointe du Lac ele sente repulsa por ele principalmente por causa de seu comportamento a transformação vampírica acentuou seus sentidos e tornou a apreciação física e mental da vida muito mais intensa Lui ao ver o comportamento predatório de Lestar o julga como alguém vivo baixo sem refino incapaz de realmente conseguir desfrutar de toda a intensidade da condição vampírica o vê como uma besta selvagem limitada sem nenhuma grandiosidade percepção bem avessa em contraste com a visão que ele teve anteriormente quando ele estava lá no leito de morte e este é um ponto chave inclusive da quebra da idealização que Lui teve por Lestar quando foi seduzido por ele os seus sentidos vampíricos lhe fizeram enxergar Lestar como ele realmente é e assim quebrar toda e qualquer marca da sedução o que deixou um gosto amargo certamente Lui mesmo recém nascido para as trevas se considera mais refinado que Lestar no âmbito dos sentidos das sensações da intensidade que consegue com a experiência e sentimentalmente e pelo fato de permanecer nele algo de sua época humana isso não deixa de ser um pouco verdade no fim das contas há algo nele que Lestar jamais terá e vice-versa eles possuem características muito particulares e são muito diferentes um do outro com um conhecimento bastante raso que tinham entre si e Lestar não facilitou tampouco a aproximação era natural esperar que seus primeiros anos juntos fossem marcados por um constante pé de guerra não falarei muito sobre Lestar nas narrativas que fizer de entrevista com o vampiro pois é algo que não é cabível aqui mas sim no livro seguinte chamado Vampiro Lestar aqui trata-se da narrativa de Lui o enfoque está nele mas talvez eu faça alguns paralelos sem correr o risco de antecipar muitas coisas enfim assassinar o capataz inclusive ser cúmplice de Lestar é algo que causa profunda antipatia de Lui Lui deixa bem claro algo que acho que também esclarece muito sobre quem ele é e é necessário colocar na balança quando vemos ele fazer avaliações morais de maneira em geral seja com quem for Lui não preza pela própria vida nele isso é uma constante ele não preza a própria vida no entanto ele tem respeito pela vida dos outros é algo que ele não perdeu quando se transformou quando ele vê o capataz sendo morto como um cão depois espancado no pós-morte para simularem um assalto na estrada a única coisa que Lui consegue pensar é no sentimento que a esposa dele o capataz teria quando descobrisse seu falecimento embora tenha se tornado um parasita um sanguessuga da vida humana que ele não pode mais ter pulsando no seu ser Lui ainda tenta ser minimamente respeitoso com a vida ali ele tem este direcionamento ético enquanto Lestá não muito pelo contrário Lestá enxerga os humanos meramente como comida e é este aspecto simplório e reducionista que gera em Lui a repulsa que ele sente por ele pois é algo que o faz parecer uma besta selvagem ao invés de um ser que supostamente seria algo mais elevado evoluído como os sentidos aguçados de Lui levam-no a crer inclusive é notório como Lestá se esforça para ser desagradável para incomodar e machucar a tal ponto que não parece ser algo inteiramente autêntico da parte dele como se fosse algo forçado mas como mencionei evitarei revelações futuras sobre o Lestá terei paciência antes de apresentá-las aqui Lui conta a Daniel que durante as brigas com Lestá o vampiro criador sempre acreditou que o vampiro criatura superaria a dificuldade com o ato de matar que aquilo era apenas temporário Lui deixa bastante claro que ele estava redondamente enganado não apenas ele nunca se acostumou mas ele também revela algo no ato de matar que antagoniza com o sentimento mais forte que Lui possui em sua natureza que é a necessidade de destruir a si mesmo quando ele mata ao invés de se destruir ele destrói o outro inclusive se preserva fazendo isso pois se alimenta isso a nível emocional é algo insuportável para Lui algo que possui bastante dificuldade de lidar estão percebendo é algo que precisa ficar bastante claro no protagonista desse livro os sentimentos intensos que Lui possuía na sua gênese para as trevas impregnaram a sua natureza vampírica e a partir dali o acompanhariam para todos sempre este é um ponto central para a compreensão da personagem e também do livro Entrevista com o Vampiro é importante ressaltar o aspecto sobrenatural da transformação de algo que possa existir para além dos sentidos isso aqui eu não posso deixar passar sabatito também por exemplo quando durante a transfusão Lui não conseguiu vislumbrar nada além de uma luz e em seguida ouvir um rugido que se torna em seguida um rufar de tambor como se uma criatura estivesse saindo de uma floresta escura são elementos aqui descritos metaforicamente que apenas mais tarde no terceiro livro da série A Hainha dos Condenados poderemos compreender melhor quando a caixa despertar mas mesmo que não seja possível lançar muita luz aqui nestes aspectos isso não nos impede de perceber como este traço fantástico e sobrenatural acaba por exercer influência no molde de Lui na manutenção de certos aspectos dos seus últimos momentos enquanto ser humano já conduzindo esta narrativa para o final visto que o tópico está ficando deveras extenso para uma introdução falo mais um pouco sobre outro foco ou melhor razão que ajuda a compreender um pouco a antipatia e ressentimento que Lui nutre por Lestar Lui se ressente pelo fato de Lestar ser um péssimo tutor aliás ele é tão nulo como mestre que é quase como se Lui fosse jogado à selva de leões a este mundo completamente escuro e desconhecido sem nenhuma informação a prepara em um vampiro Lestar descobriremos que Lestar não teve sorte muito diferente o que apenas torna a sua atitude com Lui ainda mais grave e recriminável Lestar é uma bola de sintomas de coisas mal resolvidas e infelizmente Lui seria depósito de algumas delas aqui Lui se sente despreparado e descuidado e isso não acontece necessariamente quando ele já estava transformado em vampiro é ainda mais grave Lui se ressente porque em nenhum momento Lestar teve cuidado com ele em nenhum momento ele se dignou a explicar o que ele sentiria durante a transformação tudo o que aconteceria com ele Lestar impregna Lui com seu sangue e no momento seguinte já estava sentado na mesa verificando a papelada tomando o maior conhecimento das propriedades de Lui interessado apenas pelo aspecto financeiro algo extremamente frio monstruoso realmente de enojar Lestar não demonstrou por ele qualquer empatia e é bom relembrar em letras garrafais Lui estava morrendo tornou-se vampiro implica em morrer é parte do processo já imaginaram o terror que é passar por esta experiência sozinho que por sinal todos nós como seres humanos algum dia passaremos e além disso ser tratado como coisa como um bem material por aquele que supostamente deveria conduzi-lo por esta passagem é meus caros o leite não tinha como não azedar e ele azeda e fede algo que com o tempo só aumentaria e grande responsabilidade nisso é certamente Lestar por sua inabilidade imaturidade e insensibilidade na relação com seus pupilos era a tragédia anunciada basta um pouquinho de atenção para notar o abandono que Lui sentiu vale lembrar é ainda mais intenso em virtude dos seus antecedentes também lembram que eu mencionei a ausência da figura paterna do fato dele não ter sido guiado obviamente isso influenciou também no seu ressentimento e só aumentou quando ele passou a presenciar também como Lestar tratava mal rudimente o seu próprio pai adoecido claro ele ainda não sabia nada da história entre os dois que deixou marcas profundas em Lestar também mas Lestar jamais foi aberto e sincero em relação a seu passado pelo menos não até finalmente escrever e publicar o livro Vampiro Lestar inicialmente mais motivado pela vaidade e pelos ciúmes que sentiu de Lui por ele ter tido a sua obra publicada em livro quando ao término da entrevista com Daniel essa entrevista que lhe dá a Daniel aqui viraria um livro que futuramente Lestar leria e inicialmente a motivação para escrever é por vaidade e também ciúmes o pai de Lestar não tem a menor noção do que é o filho na sua cabeça ele sai todas as noites para encontrar alguma mulher na ausência do marido e ele costuma ficar na maior parte do tempo solitário com seu rosário este é inclusive um momento que Daniel aproveita para descobrir de Lui o que era verdade e mentira sobre os vampiros de acordo com a cultura popular Lui explica que cruzes estacas água benta virar névoa entrar pela fresta da porta tudo isso não passava de fantasia finalizando ao mencionar o pai com o rosário Lui não deixa de dar ênfase também a solidão do velho o que acabou sendo decisivo para que ele solicitasse duas escravas do campo para trabalhar na casa exclusivamente nos cuidados do velho Lui recorda com isso como esse momento essa decisão foi fatal no fato das duas mulheres terem sido exatamente aquelas que perceberam primeiro que havia algo de errado com ele Lestar Lui avalia que a cultura das escravas é algo que as aproxima mais com maior intensidade do sobrenatural com mais naturalidade algo mais intenso do que ocorre com o homem branco esta foi uma análise de cunho religioso que o Lui fez mas eu corvo adiciono uma de âmbito mais prático elas descobrirem primeiro também era algo esperado em virtude de serem elas as figuras que se dedicavam ao cuidado cuidar de alguém envolve proximidade atenção zelo tempo algo que Lestar e Lui não sabem muito e talvez tenha sido difícil para os dois prever isso cuidar de alguém envolve isso muita proximidade zelo tempo e com tudo isso naturalmente aparece a observação mesmo que Lui tenha deixado claro o que exigia delas privacidade em seus momentos com Lestar que não era para elas ficarem por perto as escravas estavam mais próximas de ambos do que qualquer outra pessoa estaria em Pointe do Lac foi algo portanto previsível e esta minha constatação é complementar a de Lui que também é assertiva e de fato procede as religiões de matriz africana foram certamente um diferencial Lui continuou ressaltando para Daniel o quanto Lestar era alguém também desagradável além de péssimo tutor ele tinha pouco tato pouca sensibilidade com a nova condição de Lui a primeira vez que Lui teve que matar alguém foi um verdadeiro desastre e Lestar nunca se comportou de forma compreensiva ele apenas o recriminava inclusive com termos agressivos como por exemplo dizer para Lui que o enojava por não conseguir fazê-lo com facilidade no caso matar isso faz com que a própria voz de Lestar passasse a incomodar Lui a presença a voz tudo no entanto ele aprende algumas coisas básicas relativas ao comportamento predatório que aparentemente era o único talento real de Lestar não beber depois que alguém morre foi uma das lições visto que vampiros se alimentam da vida não da morte mas de maneira em geral Lui conclui que noções relativas ao campo prático seria algo que ele aprenderia cedo ou tarde apenas seria mais difícil sozinho ou mais demorado ele passa a crer que não tinha absolutamente nada de útil a aprender com Lestar pois este era demasiadamente vulgar e até mesmo inculto gostava de luxos e riqueza era um bufão espalhafatoso mas também era preguiçoso e quase com interesse nulo por ler alguém que não tinha apetite pelo conhecimento e reforço que Lui critica Lestar pelo fato dele estar descobrindo uma forma potente de apreciação do mundo graças a suas novas atribuições de vampiro a sensibilidade dele aumentou e com esse aumento dessa sensibilidade ele está concomitantemente lidando com algo que o deixa ao mesmo tempo perdido e é namorado por tudo pela intensidade de tudo Lui queria experimentar tudo devagar degustar e Lestar era a imagem de alguém raso que não saboreava tais sensações profundas era alguém interessado por exemplo na procedência das porcelanas e prataria da casa mas se fosse colocado para ele na frente dele uma garrafa de vinho ele a tomaria num gole só não saberia degustar o néctar devidamente obviamente estou utilizando este exemplo apenas de maneira ilustrativa visto que vampiros não podem mais beber ou comer qualquer coisa apenas sangue por fim a resistência de Lui a matar acaba também por levar Lestar a ensiná-lo um truque um truque bem marcante também da obra que é o truque do rato como se alimentar de animais algo também útil e que se tornaria bastante recorrente para o Lui caso você tenha uma epidemia de ratos na sua casa ou região é só ligar para o Disque Lui é batata ele vai exterminar todos na certa nyam nyam enfim é este tipo de lição que Lestar é capaz de oferecer mas nada além disso Lui é faminto por sentimentos ele tem curiosidades mais transcendentes e de ordem existencial no caso que é o que carece a ele e neste momento inicial podemos desconfiar que Lestar não seja essa criatura tão rasa que ele aparenta ser na verdade o Lestar conhece muito mas é algo que descobriríamos lendo a obra seria algo mais tardiamente apresentado o problema aqui é que Lestar nunca compartilha as informações muito do que ele tem porque também esta era uma forma de manter Lui sob a dependência dele e assim não voltar ele e Lestar a ficar sozinho a história com Gabriele no livro Vampiro Lestar ajudará os leitores a perceber o quanto de sintoma Lestar projeta na relação com Lui e o que a nível de conhecimento sobre a casta vampírica ele também quer impedir que Lui conheça também por uma cega necessidade de protegê-lo proteger o Lui e também a ele entrevista com um vampiro não deixa isso muito claro convenhamos que não de fato não é algo que fica às escuras visto que temos apenas uma ótica a de Lui mas os livros seguintes trarão também uma imersão maior outros olhares para entender mais claramente onde se amparava a relação entre Lui e Lestar nessa época o que havia de sintomático nela e porque Lestar se comportava da forma que se comportava assim como estamos descobrindo aqui porque Lui é como é mas em suma a relação entre os dois foi bastante tóxica isso é inegável Lestar era muito e eu diria que ainda é não deixou de sê-lo muito problemático muito problemático mesmo e como Lui é um imã de sensibilidade ele atrai muita coisa isso era um anúncio de dores bastante profundas e problemas muito sérios que os dois viveriam juntos afinal a relação de dependência é uma erva daninha capaz de grande destruição e a imaturidade emocional de Lestar mesmo ele sendo um ancião é notória sempre foi e algo que prejudicou bastante o seu discernimento mas está na hora de parar meus caros creio já ter ficado satisfatório por hoje espero que os amantes das crônicas tenham gostado e nos vemos novamente num futuro próximo para mais um vídeo sobre esse livro um abraço a todos e bom início de semana amém 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 no era amém Ah!